Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz ultimamente, eu fiz algumas comprinhas na 25, na Liberdade, no Shopping, então como era uma pouca coisa de cada, eu resolvi montar um vídeo só e mostrar pra vocês no geral que eu andei comprando de novidade, tá? Então na 25, da última vez que eu fui, eu fui em duas lojas só, né? Que na verdade eu tava procurando o cartão de memória pro celular, então acabei passando na Fifi pra dar uma olhada lá o que tinha de novidade e tal, e lá eu encontrei esse spray de brilho dessa marca chamada Vertix, que ele é aquele spray anti-free, sabe? Pra passar quando tá secando o cabelo ou fazendo chapinha, que ele tem proteção térmica, né? Ele é um spray de brilho, tem um cheirinho super gostoso, ó. Ele lembra muito o Charmin Gloss da embalagem rosa, não sei se vocês sabem, né? Mas ele lembra bastante, esse aqui foi um pouquinho mais barato que o da Charmin, eu paguei nele 15 reais e eu testei, eu achei ele bom, depois eu venho contar pra vocês um pouco melhor ou talvez até fazer uma comparação dele com um da Charmin. Lá também eu comprei esses disquinhos de algodão que são super úteis da marca Rica, bom pra tirar maquiagem, pra fazer limpeza do rosto com algum produtinho, né? E eu paguei 4,25 nele. Lá também eu comprei um pacote desse lencinho demaquilante da Vivai, foi 3,49. Ele é um pouquinho mais barato que o da Ruby Rose, ele é bom também, mas como eu já tinha um pacotinho da Ruby Rose aqui de reserva, eu acabei comprando esse mesmo. Lá também, gente, eu comprei essa paletinha da Louis Ansi, que eu achei super bonitinha, chama Paleta Wave Colors, ela é a paletinha A, a referência dela é A. Eu acho que é lançamento que eu nunca tinha visto, ela abre assim, ó, pra cima, tem um espelho aqui, né? E ela vem com essas cores aqui opacas, que eu achei super bonitas, ó. Achei lindas, eu não testei ainda, depois eu vou testar, fazer uma maquiagem com ela, fazer uma resenha pra vocês. Eu acho que ela deve ser muito boa e o preço dela também foi super baratinho, foi só 4,79, gente, além de bonitinha, né? O preço é super bom. E também esse pó facial da Ruby Rose, da embalagem nova, ó, que é essa mais fininha. Eu comprei esse pó pensando em fazer contorno, na verdade, que eu tinha o meu, que ele quebrou, tá todo espatifado, então eu acabei comprando esse, ó, que é mais escurinho, pra testar, pra ver se vai dar certo pra fazer contorno. Ele é mais suave, né? Ele não é tão escuro, mas eu acho que vai dar certo sim. Esse aqui é o 18, que era o mais escuro que tinha, que eu encontrei lá. E ele custou R$3,50. E do lado da FIFI, gente, a loja, foi a loja que eu comprei o cartão de memória do celular, fica aí como dica pra vocês, né? Eu sei que lá na 25, o que não falta é cartão de memória pra celular, esse tipo de coisa. Eu comprei um cartão de 4GB, ó, esse micro SD, eu paguei R$20,00 nele. E lá também eu encontrei algumas capinhas pro meu celular, que é bem difícil eu encontrar, né? Então eu acabei encontrando, eu comprei essa daqui, ó, que eu achei super legal. Tá escrito eu, não pedi sua opinião. Porque eu não pedi opinião de ninguém, não sou obrigada, então... Tá aqui a capinha. E comprei uma outra também, que não tá comigo agora, que é de caveirinha, que também foi R$15,00. É uma loja que fica bem do lado da FIFI. A 25 foi isso, então, gente, eu vou tentar agilizar pra ir mais rápido. Eu passei também na Liberdade, comprei algumas coisinhas na Ikezaki. Lá na Ikezaki, então, eu comprei um hidratante facial, eu comprei esse aqui da Nupil, que é um gel hidratante facial, que hidrata e controla a oleosidade e o brilho excessivo da pele. Eu não tô com a notinha aqui, gente, mas foi em torno de R$15,00, mais ou menos. Não passou muito disso, tá? Ele tem aloe vera e ácido salicílico. Então, acho que vai ser bom. Eu tô testando ele. O que eu não gostei muito dele foi o cheiro. Mas, se vocês testaram, se vocês conhecem a marca, eu já tinha ouvido falar, mas não tinha comprado nenhum produto. Me digam o que vocês acharam, se serviu pra vocês. Esse foi um produtinho que eu comprei dessa marca. E eu comprei outro também, da mesma marca, da Nupil, que é um sabonete líquido facial, que também foi em torno de R$10,00, R$15,00, mais ou menos. Tá? É o sabonete líquido facial de limpeza profunda. Ajuda a controlar a oleosidade e o brilho excessivo da pele. Lá também eu comprei esse produtinho da marca Kert. Eu acho que é assim que fala. Que é um chantilly condicionador com provitamina B5. Aqui diz que ele, em 5 minutos, ele reduz o volume do cabelo. E deixa com brilho e macio. Eu não testei, gente, ainda. Eu tô louca pra testar, porque ele foi super baratinho. Acho que foi em torno de uns R$5,00, mais ou menos. Ele vem assim, pequenininho. É uma dose única, né? Então, espero que funcione, que seja bom. Se vocês já testaram, me digam o que vocês acharam. Essa embalagenzinha aqui. Lá também eu comprei um esmalte da Vult. Esse aqui é na cor Canto da Sereia. Eu até postei uma foto que eu tava usando ele já no Instagram. Quem quiser acompanha lá, que eu já postei ele. Ele é um verde super bonito. Ele custou R$4,90, mais ou menos. Tá mais ou menos o preço da R$25,00. Foi até um tiquinho mais barato. Uns R$0,10 mais barato. Então, achei que valeu super a pena. Eu adoro os esmaltes da Vult, né? E eu comprei também esse verniz de extra brilho da Impala. Que eu também testei. Que eu usei com esse esmalte, inclusive. Verde. E, gente, ele parece um verniz mesmo. Pra eu tirar o esmalte depois, não saia por nada. Ele dá um brilho. Ajuda a durar mais o esmalte, né? Só que, nossa, pra tirar foi até difícil. Porque ele não saia de jeito nenhum. E lá na Liberdade também. Eu comprei nas barraquinhas que tem lá na feirinha de final de semana. Esse filtro dos sonhos aqui. Que eu achei lindo. Eu adoro o filtro dos sonhos. E, inclusive, eu fiz uma tatuagem de filtro dos sonhos faz uma semana. Se vocês quiserem, a gente grava um vídeo pra vocês falando um pouco de cuidados com a tatuagem. Eu mostro algumas fotos do primeiro dia, do segundo dia e da cicatrização. Então, se vocês quiserem que a gente grave esse vídeo, é só comentar aqui embaixo. Falando um pouco de piercing, tatuagem. Que a gente tem experiência pra contar pra vocês, tá? É só deixar aqui embaixo. E o filtro dos sonhos lá na Liberdade foi R$15,00 esse aqui. Eu acho lindo, 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 gente. Pra deixar assim no quarto, na janela. Pra ter bons sonhos. E na Liberdade foram essas minhas comprinhas. E eu vou mostrar, então, rapidinho pra vocês agora. Comprinhas de shopping mesmo. Eu tava querendo já faz tempo um óculos escuro. Eu tenho um, mas eu tenho faz muito tempo. E fazia tempo já que eu tava em busca de um. E passando na Triton eu vi que tava tudo em promoção, gente. Todos os óculos, qualquer óculos, tava R$99,00. E eu comprei esse aqui. Que é espelhado, ó. Ele é prateado. Então, não é aquele espelhado colorido. Mas é super bonito. Ele tem a haste fininha, assim, ó. Vou pôr aqui pra vocês verem como ficou. O que vocês acharam. Eu achei ele super bonito. E o preço tava super bom também, né? Qualquer óculos tava R$99,00. Então, eu não sei se é só em alguma loja. Só nessa loja específica. Ou se são em todas, né? Mas vale a pena conferir. Se vocês estiverem procurando também. A loja que eu passei, que também tava na promoção. Foi a Kelfi. Eu comprei esse vestido lindo lá. Por R$39,00, ó. Ele é de manga comprida, assim, ó. Embaixo tem tipo um babadinho. Ele é de viscose. É um tecido bem leve, né? Foi R$39,00. Muito barato, gente. Então, vale a pena comprar nessas promoções, né? Agora que já tá acabando o inverno. Então, tá entrando tudo em promoção. E por último, eu queria mostrar pra vocês também. Eu nem acabei nem tirando ainda da embalagem. Que é um perloquezinho pra colocar naquelas pulseirinhas. Tipo Pandora, sabe? Que é esse aqui, ó. Olha que graça, gente. É uma gaiolinha com passarinho. Olha que gracinha. Eu paguei R$17,00 nele. Então, pra quem tem essas pulseirinhas tipo Pandora. Eu acho super legal, né? Esses pingentinhos. Fica como dica pra vocês. A loja que eu comprei é uma loja chamada Coisa Linda. Tem alguns shoppings. Tem um shopping na Paulista. Tem no shopping Ibirapuera. Que também tava em promoção. Tinha bastante variedade de perloque. Então, fica a dica pra vocês. Então, foram essas minhas comprinhas acumuladas. Gente, eu tava juntando aqui e ali. Pra mostrar pra vocês, né? Pra dar um vídeo mais ou menos... Não tão curto, né? Então, espero que vocês tenham gostado das comprinhas. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês já usaram alguns produtinhos que eu mostrei. Sigam a gente nas redes sociais, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!